Olá, queridos líderes, queridos consultoras, estamos diretos aqui, direto de Águas Formosas, aqui em Minas Gerais, viemos de São Paulo aqui, uma viagem incrível para conhecer uma pessoa maravilhosa. Aqui é a nossa consultora Mônica, que é a nossa primeira ganhadora do carro da Belcorp, então viemos até a cidade entregar esse maravilhoso prêmio, mostrar realmente que a determinação, a garra e principalmente nunca desistir, tem os seus resultados e nós estamos aqui com muito orgulho e com muita alegria entregando o primeiro carro da Belcorp no Brasil para você, Mônica. Como é que você se sente? Eu sinto muito feliz de estar recebendo esse prêmio, de participar, de fazer parte de uma empresa tão inovadora que é a Belcorp. Isso aí, uma empresa de sucesso, que proporciona prêmios maravilhosos como esse aí. Nós estamos super contentes porque a Mônica está com a gente desde o princípio, ela nunca deixou de fazer o seu pedido na Belcorp, de atender os seus clientes. E eu espero realmente, Mônica, nós da Belcorp, que esse prêmio que você está ganhando traga para você ainda mais resultados, que as pessoas queiram conhecer a marca, queiram provar o produto e que ele traga para você novos clientes e principalmente mais sucesso, mais negócio, mais dinheiro no bolso. Estou aqui hoje, junto com a minha família, recebendo esse prêmio porque Deus me proporcionou, me iluminou que eu participasse dessa empresa tão maravilhosa que é a Belcorp. E o mais importante é entregar para você a chave do seu carro zero quilômetro, um Onix, para você aproveitar junto com a sua família e passear aqui pela sua cidade, por Minas Gerais, fazendo muitos negócios, muitos amigos e levando a nossa marca para cada cantinho dessa terra maravilhosa. Esse já é meu. Boa sorte para vocês. Participe!